Agora vamos lá buscar a sua bebê cachorrinha? Vamos! Então fala assim, vem comigo pessoal que tem surpresa! Vem comigo pessoal, que surpresa! Gente, que ração gigante! Olha Sofia! Nossa, ela é muito grande, né? Gente, que grandona! Será que a Naná dá conta de começo tudo? Ei João! Será que a Naná come, filho? Será Sofia? Olha Sofia! Tem pipoca! Pede a moça! Moça, por favor! Não, é calçada! Não, é calçada! Tem que ser linda! Não, é calçada! Ah, que linda! Vou pegar a Naná! Ela chama a Naná, filha? Olha quanto presente que a Naná vai ganhar, gente! Aqui! Olha! Tem hot dog! Dá pro João segurar, filha? Não! Não? Então tá, deixa a mamãe segurar pra você! Vamos lá comprar as outras coisas! Fala obrigada, moça! A Naná vai adorar o presente! O que é isso, João? Cadê? Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Ai gente, é o periquito! João, é você, João! É você, João! É você! Gente, olha onde a gente tá! Na loja de cachorros! Não é mesmo, Sofia? E o que a gente veio fazer aqui? O gato! O gato! Igual o Miguelzinho! Olha, Alice! Igual o Miguelzinho! Olha, João! Um ratinho! Gente, eu não vou contar o que a gente veio fazer aqui, tá? Eu não vou contar! Vai ser surpresa! Ai, que fofo! Vocês gostam de gato também? Gostam? Eu não vou contar, Sofia, pro pessoal o que a gente veio fazer aqui, tá bom? Vai ser surpresa! Que daqui a pouco vocês vão saber o que a gente veio fazer aqui! Ele não quer conversa, Sofia! Ele não quer! Ele tá do meu? Tá, ele foi na casa dele! Olha que meu! Olha que monte de miau! Pessoal, eu não vou contar! Vai ser uma super surpresa! Vocês precisam continuar no vídeo, se inscrever no canal e dar um like no vídeo, hein, gente! Tem que dar um like, gente! Dá um like aí! Uma sabinha banana! Vamos escolher, hein, tá? Olha! Tinha que ser... Eu queria daquele tipo lá de madeira, ó! Tinha que ser maior do pouquinho, é? Maior que essa? Não, mais ou menos desse tamanho, né? Qual você quer? O brinquedo? Qual o brinquedo? Do dinossauro! Do dinossauro? Esse rosa? Você acha que ela vai gostar? Não, esse é seu! Seu? Mas, filha! Esses brinquedos são todos de cachorro! São, filha! Ah, gente! O que que faz? Vamos levar um porco pra Naná? O que? Só uma cara de bravo? O que é a cara dele, né? João, você cuidado, hein, meu filho! Porque esse gato aí tá meio... Estressado! Sofie, mas aqui é a casa de passarinho! Passarinho! Casa de passarinho! Passarinho! Isso aqui é uma chave da casa! Olha lá o João gato periquito, olha lá! Olha lá! E, João! O João adora o periquito! Que lindo, filho! Que lindo, filho! Que lindo! Que lindo! Periquito! E aí, Sofia? Você achou bonita? Eu achei legal, hein, essa casa! Eu acho que a moradora vai ficar feliz! Você acha que ela vai ficar feliz? Acho que sim! Acho que ela vai ficar muito feliz! É bonita a casa, hein? Não vai levar a gata dos outros não, hein? Gato! Sai da casa da nossa moradora! Sai! Sai! Gato! Não é sua... Não, Sofia! Bota a mão nele não, filho! Sai daí! Gato! Essa casa não é sua! Sofia, fala com ele! Não é essa casa, é da minha cachorra! É! É da nossa casa! Pode dar licença! Pode dar licença! Isso! Muito obediente! Muito obediente! Pode! Seu levado! Vem aqui, Ana! Ele saiu, né? Eu não fui à casa! João, vem pra você ver a casa! O que você acha da casa, João? Da nova moradora? Eu acho que ela vai gostar, hein? Sofia, vem pra você ver o bebedouro que tem aqui... Que sai água de verdade! E pra guardar o papá dela! Olha só! Olha que legal! Você acha que ela vai gostar? Acha? Eu acho que ela vai gostar! Olha que legal, gente! Olha a coleira da Naná! Oi, filha! O que é isso? O brinquedo pra Naná! Ah, Naná! Vai precisar de brinquedos mesmo! Ops! A moradora! A gente não pode contar ainda! É segredo, tá? O pessoal não sabe quem vai morar na casa! Segredo! Você quer esse mesmo, azul? E qual coleira você vai escolher? Vamos escolher! Qual você vai querer? É uma pinche! É! Oi, filha! Ah, tadinho, filho! Ele tá preso! Tadinho, filho, ele tá esperando alguém adotar ele! Tadinho! Tadinho! Pobre cachorrinho! Brinca com ele, filha, porque ele é bebê, tá? Ele quer me morrer! Agora vamos lá buscar a sua bebê, cachorrinha? Vamos! Então fala assim, vem comigo, pessoal, que tem surpresa! Vem comigo, pessoal! Pessoal, bom dia! Hoje, a gente tem uma surpresa! João, para de comer isopor! Cospe! 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 Ai, babô! Ai, babô! Não pode comer isopor, João! Cocô? Isopor! Ó, cospe! Não pode, João! É feio comer isopor! Pessoal, nós estamos fazendo aqui um bloqueio para a Naná não fugir! Vocês sabiam? Que a Naná vai vir morar aqui com a gente! Ela vai sair da casa da vovó e do vovô! João, você está dando muito trabalho! Sofia, vigia seu irmão, tá? Olha lá, ó! Ele está comendo isopor e pedra! Não pode fugir, João! O nosso portão tem uma brecha muito grande! Então, para a Naná não fugir, a tia Dani está tampando! E, daqui a pouco, a gente vai lá buscar a Naná! Ih, depois a Naná foi aqui na minha casa em um tempo de noite! É verdade! Fala para o pessoal, quando que a Naná vai vir para cá? De dia e de noite! Ela vai morar aqui, né? Vai ver a casa dela que você comprou! Você quer mostrar para o pessoal a casa da Naná que você comprou? Então, vamos lá? Então, vamos lá ver a casa? Vamos mostrar para o pessoal? Vamos! Tia Dani quase acabando! Vamos lá, Sofia, mostrar! Vamos, pessoal! Por aqui, por aqui, por aqui! Vamos, 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 vamos! Aonde está a casinha da Naná, pessoal? Vocês acreditam? Olha! O novo lar da Naná! A casinha da Naná! Você consegue entrar aí, Sofia? Porque você é... Grande! E a Naná é pequena! Olha quem veio também! Estou ouvindo passos! Será que eles vão vir? Olha! E aí? 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 Naná, você não acredita onde você vai, Naná? Copinha! Naná, não vai! Naná, pega os mãos, Naná! Ai, eu vou te chutar! Fica aí, Naná! Naná, não deixa ela não ver seu nariz não, João! Naná? 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 Vambora, filha! Naná? Vamos lá mostrar à Naná a casa nova dela! Naná? 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 Você levante! Naná, levanta Naná Naná Naná, o que é isso? Sofia, vem cá pra você ver o que é isso O que a senhora Naná está fazendo O que é isso? Hã? Cocô, Naná Não acredito, João O senhor nem pensamento Nem pensamento Sua senhorita cagona Música 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 Música